Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É rapaziada, hoje se encerra a carreira de um dos maiores ídolos da torcida do Fluminense, Dom Fredon, infelizmente, encerrou a carreira. E cara, eu não consegui reagir ao último jogo do Fred, infelizmente, não consegui chegar a tempo de conseguir assistir o jogo todo com vocês aqui ao vivo para trazer o react e ser, mano, um dos reacts mais legais assim de se reagir porque é um grande jogador. Infelizmente, ficou muito marcado em 2014 por causa do negócio do Cone, que não fazia gol na Copa do Mundo. Mas enfim, cara, infelizmente, sempre as pessoas vão lembrar do lado ruim, nunca vão ver o lado bom. Nunca vão ver o Fred fazendo gol de voleio, fazendo vários gols, dando o título brasileiro junto com o Conca em 2012 para o Fluminense. Cara, eu lembro até hoje aquele jogo Palmeiras e Fluminense em Presidente Prudente, onde o Fred faz dois gols e praticamente naquele jogo rebaixou o Palmeiras. Porque o Fred foi muito importante nesse jogo e, claro, na campanha toda do Brasileirão, o Fred foi muito importante, goleador demais, decisivo, rei dos clássicos e fez seu último gol contra o Corinthians. Mano, logo contra o Corinthians, eu vou falar o quê, né? Você acha que eu gostei ou não desse gol contra o Corinthians? Ha, comenta aí que eu já quero saber. E claro, se você é novo no canal, não se esqueça, deixa seu like aqui para o YouTube saber que esse conteúdo aqui é de qualidade. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. E claro, se você tiver um amnésia aí e falar, mano, aonde eu vou assistir o vídeo do Mateuzeira depois? Eu não vou lembrar mais. Ativa as notificações, meu filho. Ativa as notificações que aí você vai assistir sempre meus vídeos. Você vai ser o primeiro a ser notificado aí. Quando o YouTube lembrar, fala, cara, ó, vídeo do Mateuzeira. Avisa esse rapaz aqui que, pelo amor de Deus, eles vão te avisar, mano. Então ativa as notificações aí que você não perde mais nenhum vídeo. Beleza? Então, bora reagir aos melhores momentos do jogo Ceará 1, Fluminense 2, onde o Fred se despede do futebol oficialmente. Então, solta a vinheta que após a entro eu já volto. Ó, o primeiro ataque do Ceará. Ô, louco. Nossa, quase saiu o gol do Mendoza. Olha aí o Caio. Nossa, que batida, mano. Olha o craque John Arias aí, ó. Ô, louco. Tá prela, que defesa, mano. Mano, caramba. Foi com o rosto. Ô, ele é muito, mano, muito diferenciado do John Arias, mano. O John Arias joga demais, mano. Ele e o André jogam muita bola, mano. O John Arias tá numa fase mais iluminada que a do André, mano. E vem se destacando muito, hein. Lembrando também, a torcida do Fluminense hoje foi sensacional, mano. Viu algumas partes assim no primeiro tempo. Mano, a torcida fazendo uma festa pro Fred. Acompanhei também umas reportagens que estavam fazendo em frente ao estádio antes também. A torcida super empolgada falando do Fred. Falando que ele é um dos maiores ídolos do Fluminense. Levaram vários cartazes com o rosto do Fred. Levaram aquelas máscaras pro jogo também, com a cara do Fred. Mano, da hora demais. O jogador se sente muito especial. E talvez por isso o Fred encerrou a sua carreira no Fluminense e não no Cruzeiro. Porque ele tem um amor muito maior pelo Fluminense. Também graças à torcida por ter esse carinho tão especial com ele, né, mano. E que defesaça do João Ricardo. Hum, boa jogada. Olha o Bruno. Ô, louco. Que defesa do Fábio, mano. Aí foi o gol. Eu vi o gol. Ai, com ele não tem perdão, né, mano. Com ele. E ele saiu fazendo o coraçãozinho do Fred, mano. Da hora demais, hein. Muito da hora, mano. Os caras... Isso que é legal de se ver, né, mano. A união do grupo. Porque o cara é centroavante titular no lugar do cara que tá se despedindo. E ele mesmo faz o gol e sai comemorando aqui, ó. No coraçãozinho do Fred, mano. Pra torcida. E, mano, foi da hora. Porque o Fred, eu vi ao vivo, né. O Fred veio lá de onde ele tava aquecendo pra comemorar junto com o Cano. Muito da hora. E, mano, o Cano é um atacante que eu queria muito, quando saiu do Vasco, ter vindo pro Palmeiras. Mas, infelizmente, né, mano, futebol não é o que você quer. É o que os clubes querem, o que os dirigentes querem. O Palmeiras podia ter contratado o Cano, ó. Porque o Cano ficou um tempão lá no Vasco, encostado, mano. Depois que acabou o contrato. Ficou lá, ó. Moscando. Foi pro Fluminense, mano. E hoje é um dos grandes showdós da torcida aí, mano. Fizeram até música lá pro Vascaíno, né. Não vou cantar aqui também. Os caras vão se espantar com a minha cantoria, mano. Mas é isso. 1x0 Fluminense. 43% do primeiro tempo, praticamente. Fluminense 1x0. E vamos ver o que aconteceu no restante. Porque o restante do primeiro tempo, praticamente, não vi. E o segundo tempo, também, só vi quando o Fred entrou. Pra ter uma análise melhor, assim, pra falar pra vocês. Nossa, que bola. Ô, louco. Era o Rústico ali. Rony Rústico. Bola, onde o Vina pro Lima, mano. Olha o Fábio. Olha o Vina. Ô, louco. Caraca, mano. Olha o Cano. Que bola. Ô, louco. Que isso, mano. O Cano é muito bom. Ô, ele nem precisou se empolgar muito no chute. Ele só ameaçou. Olhou pro goleiro ameaçando que ia chutar. Já era. 2x0, mano. Joga muito o Germancano. Olha o Richard, ó. Quase que saí do ex com o Richard. Agora o Fluminense, mano. Quero falar um pouquinho do Fluminense também. O Fluminense vem muito bem. E vou falar. O Fluminense é um dos maiores favoritos aí pra brigar por esse campeonato brasileiro. Por que que eu falo isso? Não é só pelo time do Fluminense que é muito bem trozado. Tá muito bem com o Diniz. É porque o Fluminense tá com as suas forças voltadas somente para o campeonato brasileiro. E além disso, o Fluminense vem apresentando um bom futebol. Resultado disso? Bons jogos. Grandes vitórias. O Fluminense empatou dentro do Allianz contra o Palmeiras. Goleou o Corinthians. Ah, o time reserva do Corinthians. Goleou o Corinthians. Com quem o Fluminense jogou? Contra o Corinthians. Se tiver jogado contra o time, era outro time. Mas jogou com o Corinthians, mano. Não importa. Não importa pra mim se é o time reserva, se é o time estular. O importante é o time que tá jogando. É quem? Quem tá defendendo lá? Qual é o emblema que tá defendendo? É o Corinthians, pô. Então, 4x0 no Corinthians. Hoje, ganhou de 2x1 do Ceará. Que, ó. O Ceará veio aqui no Allianz. Ganhou de 3x2 o Palmeiras. Ah, o Ceará é fraco. Fraco? Vai ver a campanha do Ceará lá na Copa Sul-Americana. Que é um time que tá ganhando todas na Copa Sul-Americana. E vai ver a campanha do Ceará no Brasileiro pra ver onde o Ceará tá. O Ceará é um time muito bem organizado. Que tá muito bem com o Dorival Júnior. Mas agora, mano. O Ceará continua na mesma batida. Se classificou agora pro São Paulo. Então, o Ceará não é um time besta, mano. O Ceará é muito bom, mano. Olha o Cano. Mais uma dele, ó. Mais uma finalização. E eu tinha o Cano no Cartola também. Tenho, na verdade, né? Porque não acabou a rodada. Olha o Vina. Nossa Senhora! Que defesa, mano. Minha Nossa Senhora! Que defesa! Ô, louco. O Fábio é sensacional. Olha o John. Olha o John Arias. Ah, eu achei que ele ia tocar, mano. Tava sozinho do outro lado. O Martinelli. Nossa! Tá vendo? Olha o volume de finalizações do Fluminense. O Fluminense com o Diniz é um outro time, mano. Um time muito bem organizado. Muito bem compacto. E ataca muito bem, mano. E lembrando, o Fluminense tem o William, tem o Felipe Melo, que vieram do Palmeiras aí. Agregando muito no Fluminense. E são dois jogadores, mano, de extrema qualidade técnica. E principalmente, mano, com muita experiência. Então, agrega demais, mano. E o Fluminense tá jogando muito bem. O Fluminense vem jogando muito bem. Isso quer dizer que o Fluminense fosse campeão brasileiro? Não quer dizer nada, mano. Mas é um progresso. O Palmeiras não começou da noite pro dia fazendo assim e ganhando duas libertadores, mano. Foi um progresso de anos, de meses, de muito treino. É o que o Fluminense tá fazendo. Tá se organizando pra lá no futuro colher bons frutos, mano. O Fernando Diniz é um cara muito inteligente. Muito esperto. Eu gosto muito do Fernando Diniz como treinador. Acho que ele tem um feeling assim pro futebol muito legal. É legal ver os times do Fernando Diniz jogando. Ah, mas os caras perderam vários jogos lá de goleada, não sei o quê. Mano, acontece. São alguns jogos. Mas, infelizmente, mano, as torcidas, a imprensa leva isso como se fosse algo que fosse a carreira toda do cara desse jeito, né? E não é, mano. Descantei. Nossa, que defesa do Fábio, mano. O Fábio jogou muito nesse jogo, hein? Caraca. Ô, louco. Nossa, passou perto demais. E digo mais, hein? O Fredão ficou esperando a bola ali no pé, mano. Só pra chapar nele, mano. Nossa. Ia ser gol do Fred. Ele se toca no Fred, mano. Ele resolve ali embaixo. Olha o Richard aí, ó. Pô, mano. O pior é que eu tinha o Samuel Xavier no Cartola. E aí acabou com o meu solo de gol nesse lance aí, mano. Caio Paulista ficou parado aqui embaixo, mano. Dando condição total. Mas da hora demais, mano. Da hora pela festa aí. Muito legal, mano. Ver a festa aí da torcida do Fluminense. A última partida de Dom Fredon. Fred. Um dos maiores artilheiros do Brasileirão. Jogador que fez história no Fluminense. Jogou muito no Lyon. E jogou muito no Cruzeiro também, mano. Então, não é qualquer jogador que tá se despedindo do futebol. É Fred, mano. Um dos maiores atacantes da seleção brasileira. Do Fluminense. Um grande jogador que fez história no futebol, mano. Então, se você já gostou aí da carreira do Fred. Se você é tricolor aí e tá gostando desse vídeo, mano. Peço só pra você deixar seu like aqui. Que o YouTube recomenda mais ainda o vídeo pra você. E também recomenda pra outras pessoas. Porque ele entende que esse conteúdo é um conteúdo de valor. E que agrega na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, deixa seu like aí. Que é o mínimo, mano. É o mínimo. Só um pouquinho assim que eu peço pra vocês. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui.